Não, eu disse que me podiam ter matado se não tivesse lá gente à volta Sei lá, os gajos fliparam mesmo Então vamos retomar a conversa da época Eu próprio não sei, confesso que tenho curiosidade É algo que iria perguntar, possivelmente fora do estudo O tipo foi, no dia a seguir, foi para o programa do Goche Ele deu a cara? Sim, dizer que era ele o agressor e que me agrediu porque eu estava... Alterado Alterado, pronto Começou a defesa por aí Como é o João Batista, é uma boa defesa Drogado, alterado Epá, calma Tinha acabado de sair de casa Foste lá abaixo com um croissant ou fora? Ia tomar café Enfim E saí dessa esplanada Para seguir o meu caminho E estava lá, há um grupo de miúdos, uns 10 putos Epá, a minha bisavó era cigana, não tenho nada contra os ciganos Mas eram ciganitos e tal E resolveram... É isto que me irrita solenemente, que é Aqueles gajos estavam ali todos a fumar gansas E a beber E eu estava só na minha vida E de repente fazem esta defesa, percebes? E eu andei mal psicologicamente Não foi só fisicamente Isto ainda me abala Caramba, Rui Eu na minha própria cidade No meu trono, não é? Onde eu cresci Eu cheguei ali àquele sítio E eu comecei a chorar com nervos Eu nunca me tinha acontecido uma coisa Sei lá Aquela coisa traumatizada Sim Porra, não sabia que aquilo me ia acontecer Porque tu não costumas ir muitas vezes à tua terra Epá, eu vou lá dormir Ah, ok A maior parte das vezes Mas conheço toda a gente Eu cresci ali Vim cedo morar para Lisboa e arredores Mas cresci ali Sim, és lá, sim Toda a gente me conhece Toda a gente sabe quem sou Aquela amedagem Não sabe Não conheces Quer dizer, sabem quem tu és? Era o ator E eu quando ia a passar O ator, o ator Anda lá, mas é aqui Anda lá Mas é aqui tirar uma foto Anda Anda lá Epá, sabes Eu tinha acabado Discutir com a minha mulher Ao telefone ainda por cima Porque não estava bem Mas educadamente Disse, epá Olha, não me levem a mal Amanhã fazemos isso Outro dia Não faltaram oportunidades E nem respondesses mais Mas nem foi o caso Nem foi o caso Epá, graças a Deus Os meus pais deram uma educação E orgulho-me muito disso E entretanto Enquanto pedi aparecer Outro dia A fazermos isso Mas já estava o outro gajo A filmar Tirar-me a pinta Estás a ver? Faz aí qualquer coisa Faz aí qualquer coisa Como se eu fosse Algum palhaço Meu E olha Desculpa lá Eu expliquei-lhe Tu não podes fazer isso Tu tens noção Tu tens noção Que não podes fazer isso E o que é que aconteceu a seguir? Nunca Logo? Logo O telefone é meu Eu faço o que eu quiser O que é que tu queres? Pensas que queres quem? Tentou-me dar o murro Ainda me consegui desviar Tentou-me dar o segundo Ainda me consegui desviar Já tinha outro em cima de mim Já tinha outro E levei um tarião Ainda consegui fugir Rasgaram uma camisa Eu adorava aquela camisa Rasgaram uma camisa toda Consegui fugir uns metros Isto foi tudo no exterior do café Foi tudo no exterior Sim Aquilo não foi na pastelaria Foi num café Que há mesmo ali ao lado Eles estavam todos encostados ao muro Estás a ver? Nem sequer estavam na pastelaria Consegui escapar-me Eles vieram todos Apanharam-me Rui Eu fui asfixiado Eles desmaiaram-me Houve um que me agarrou por trás E fez tanta força Que eu perdi os sentidos E eu estive a levar No vecinho desmaiado Foi uma merda Foi uma merda Eu acordei Eles fugiram? Fugiram Fugiram Alguém apareceu O teu auxílio, não é? Graças a Deus Sim, houve lá um tipo Que pelos vistos Foi lá Acho que ficou todo negro E tudo de estar a tentar Tirar de cima de mim Porque Eu lembro-me ainda De levar Duas ou três peras Mas não me lembro mais nada Eu lembro-me De acordar E pensar Foda-se O que é que me aconteceu? Eu não acredito Que me está a acontecer Qual foi o autocarro Que passou por cima? É Fui depois Para o hospital de Vila Franca Fui submetido Fui logo para São José Levasse aqui um Penso Abriram-me aqui Fiz aqui um cortezinho Para me tirarem o sangue todo Que estava por trás do olho E acho que aquilo era Era de facto Uma situação complicada Porque ficaram com medo E disseram Ao ouvido Uma pessoa que estava lá comigo Que podia ficar cego Estava com o nariz todo Parecia uma bola de futebol Um dia eu mostro Que eu tenho Que eu tenho Sempre travesti o refígio Queria aproveitar Dá-lhe mano Para agradecer ao Ao Luís Goxa E ao Cláudio Ramos Porque defenderam-me Sem saberem o que aconteceu Com o tipo a dizer Que eu estava bêbado E drogado Quando eles é que estavam a beber E a drogarem-se Que é mesmo assim O Goxa que estava a entrevistá-los É Defendeu-me Defenderam-me no sentido Que isso até pode ser verdade Mas ninguém tem Ninguém tem o direito Toda a gente tem o direito De beber e se drogar Se quiser Mas ninguém tem o direito De mandar ninguém para o hospital Claro Mas a lata do outro gajo A ir para a televisão Defendeu-se Ah não Fui eu Fui o agressor Ninguém Nada legitima Uma agressão Sobretudo Esse tipo Sobretudo Esse tipo de agressão Man Não vamos falar mais sobre isto Yes Obrigado Agora que Foda-se Mas 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 Olha aqui Estás em pé Man Estás em pé Estás em pé Há uns dias Estavas com o olho Estás em pé Duda Pergunta Três bons livros que recomendas E porquê Costumas ler livros Livros Leis livros O Sol Cipriano Estou brincando Eu sou Cipriano Eu vou-te ser sincero Eu devia ler mais Todos nós devíamos ler mais João Devia ler mais De facto É O que é que é Tramado É É o livro Dar-me interesse Logo No início Que é raro Primeiro tem que estar ali Em um bocadinho Há livros que são difíceis De nos convencer A primeira vez Mas ela Foda-se Não está a tempo de interesse E há livros que não nos agarram Logo a princípio Mas se alguém te recomendar um livro Eu às vezes vou nessa Tens que ler este livro E eu vou ler este livro Vais ver que é do caralho E aí vou É pá Eu 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 já curti com a Agatha Christie A ler lá Clássicos É pá Sim Já curti Isto porque Vem da minha mãe A minha mãe estava a ler E eu vou ir lá Buscar o livro Sim Sim Mas É pá Confesso E E quero mudar isso E vou mudar isso Não tenho aquilo de ir Aquela coisa de ir comprar um livro É Vou Vou lendo Ainda Ainda agora Há dias comecei a ler Porque estava em casa de um amigo meu Que estava lá o livro Eu comecei a ler Estive ali Só que depois O gajo esquece De ter o livro sempre à mão É E não tens a rotina Estás a ver Aquela rotina ou não Agora antes de dormir Leia sempre um boi Esse meu amigo fez uma coisa Excelente Que foi Trocou a televisão Pelo livro Pelo livro Tirou a televisão do quarto Ele tem televisão na sala Sim Sim Então vai-se deitar e lê Vai-se deitar e lê Só que depois temos esta merda Isto é fedida Pois O livro Entre um livro e isto Foda-se Como é que o livro Nós não podemos ir para o lado nenhum Só podemos ir para esta história Aqui tens as histórias Se tu quiseres E vídeos e tudo E pornografia Bom Tens alguém só o Berlindo aí já Exatamente Miguel Carvalho pergunta Confesso que não acompanho novelas Portanto a minha questão Poderá não traduzir efetivamente A realidade Mas a sensação que tenho É que os papéis Lá está Lá está meu caro Os papéis das últimas novelas Têm sido o bad boy Os atores sentem que De certa forma Podem começar a ficar associados A determinado tipo de papéis Em detrimento de outros Um pouco como acontece Com os atores de humor Que depois raramente conseguem Fazer outro tipo de papéis Obrigado Miguel É isso mesmo que acontece Foi Foi exatamente por isso Que para mim foi um bombom Esta última personagem que fiz Porque tinha estado a fazer SPJ Tu pediste? Pediste ou não? Não pedi? Não pedi? Não pedi? Eles é que sabem Que eu faço aquilo bem também Comédia Eu desenrasco-me bem E as pessoas acham muita graça O feedback é muito bom Fazer comédia do cara Porque as pessoas As pessoas gostam de ti Estás a ver? Pois é Estás num núcleo cómico Não és protagonista Não és protagonista Mas tens tanto ou mais sucesso Que os protagonistas Olha Eu cheguei a ter pessoas Quando fazia o Ai o vilão Com a Castelo Branco Sim Pessoas que eu a ver Queriam ir ter comigo Dizer qualquer coisa Nem que fosse Mas tinham medo Tinham medo Enquanto nesta personagem Oh É pá Então não sei o que Ir lá com a Débora Então não fizeste aquilo E és mesmo Toto E é gírio É pá Eu divirto-me imenso Mas tu tens essa sorte Tu tens a sorte De conseguir jogar Nesses dois campos Completamente opostos O humor E eu por exemplo Já é mais difícil Eu acho que dou um bom vilão Eu dou Até porque os vilões Muitos deles têm Um humor Aquilo humor Aquilo humor O sarcasmo A ironia E as vezes que fiz Foram poucas Deu-me sempre Deu-me um enorme gozo Mas lá está Eu como estou Contato com o humor Até aposto Que a próxima novela Assim O que é que me vão fazer E fazes tão bem Vou outra vez fazer E fazes tão bem Mas a dificuldade Eu tenho que me reinventar Tu não podes fazer Sempre o mesmo boneco Sim Tens de reinventar E acaba por ser ali O desafio Deixa-me lá fazer aqui Uma personagem cómica Mas que seja diferente Da anterior Acabas por correr Sempre aos mesmos Mecanismos E muletas do humor A minha pergunta Para o João é Como surgiu E como foi trabalhar Na série do C4 Pedro O C4 Pedro já foi O meu convidado aqui E ele falou da série dele Que pessoa fantástica Então fala-me disto Gosto muito do Pedro Foi ótimo Foi muito gratificante Como é que o conheceste Eu conheci o Eu não o conheci Ele é que me viu Aliás O Silvio Nascimento Meu colega E amigo Também É a atora É que me mostrou Me dá-me ideia Ao Pedro E o Pedro disse logo É este É este Ah ele não te conhecia Ele não conhecia Ele fez um casting É este É este que eu quero Para ver se eu acho Será que aparece alguma coisa Aparece Está O gajo tem Aquilo no fundo É uma série E tinha lá uns clipes Com a qualidade Com a qualidade do caraças Como é que chamava isto Gentleman Gentleman É isso mesmo Pronto Gentleman E por uma data de episódios Estou passando logo no primeiro Salve eu Acho que vi logo no primeiro Era Fazes amigo do gajo É É que é o Pinteroles Epá E tem muito bom aspecto Isto está melhor Do que muita série Que passa na televisão Onde é que tu apareces Para ver se tu vences aqui E há o IC4 Pedro Epá Independentemente de se gostar Se quer não foi Não Não é no primeiro De se gostar da música Ou não Epá É um gajo 5 estrelas É um gajo 5 estrelas Será que é no episódio 2 Epá Queria tanto mostrar-te Olha Estavas ali Estavas ali Aqui É Era aqui Exatamente No episódio 2 Epá E ele é tão boa pessoa É tão humilde Tão E muito bem formado Epá É tão fixe Muito bem formado Adoro pessoas assim É um gajo que tem mundo E pá E sabe muito bem O que é que quer fazer É E fala muito bem E fala muito bem Ele que escreve e tudo Sim 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 É isto não tem um bom aspecto Ó Marco O Marco ficou maluco Quando viu isto Está extraordinário Isto está melhor Do que 90% das séries Que parece É És o pintas São dois cafés Por favor Vais beber dois cafés E o gajo até se estava como ator Também melhor do que muitos atores Que estão aí Não é Ele Pediu-te dicas Deve ter pedido Um monte de dicas Sim sim Eu vou ter um gintone Ele 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 Nesta cena Eu não tenho que esquecer Nenhuma noite Espera aí Espera aí Vê a cena só para perceber Tu queres esquecer a tua noitezinha Só que não sabes Então Brother Não sei onde eu te vou levar hoje Tu não podes sequer imaginar Que tens alguém E que esse alguém Infelizmente Já te ama E lá 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 Tu pensas que também Só que não Está bem brother Tu Estás louco As dicas do Batista Então Não É porque Há uma cena Que ele diz Que ama Que é capaz de ser agora A seguir Que ama Só que De eu olhar E eu Pedro Para eu acreditar nisso Não podes tirar os olhos de mim Sim E ele Ai 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 É isso É isso Canta dica Obrigado E coisa E agradecer Estás a ver Essa humildade Estás a ver Do gajo Estás diferente Eu não estou diferente Eu estou mudado Mano A Toia mudou a minha vida Eu estou apaixonado Por ela Óis nos olhos Aí estás Foi aqui Só que houve uma vez Que ele Há procuras Sim Ele está a começar Claro Até nós Andamos sempre à procura C4 Pedro Propos Para o C4 Onde quer que esteja E há Ele Onde ele estiver Está bem A melhor é feio Depois do primeiro trabalho Que fizeste nos Brancos com Açúcar Em que a tua personagem Era cheia de particularidades Trajeitos e tics Quando o projeto acabou Tiveste dificuldade em liberar-te Alguns desses pormenores E nos tics a tua personagem Sim, sim Ou o Moranguito Ou o Moranguito Diz lá Eu fazia Fazia assim Umas coisas engraçadas Chamava Era o puto do bairro Estás a ver Então Como Cresci um bocado Nesse meio Aquilo para mim Era que É só repetir Aquilo que tu vias Era quase isso E E chamava Chamava Canuca À minha namorada Na novela Que foi uma coisa Ainda hoje E a Canuca Ainda hoje Para muita gente Hoje é uma expressão mais A gente não sabe muito bem O que é Canuca É uma expressão africana Os angolanos é que diziam É a minha Canuca É a minha pequena É a minha pequena É a minha babe E Para quem não conhece a expressão Fica assim Pega, não é? Aquilo fica E pegou E pegou Como a cara E de que maneira Sim Há bocado estávamos ali A falar Por causa dos tics E daquela coisa Daquilo que tu falaste Não é raking É o quê Há uma lavagem Ah, nós estávamos a falar De Ayahuasca Estamos a falar de Ayahuasca Uma droga chamada Ayahuasca Exatamente Que tu tomas aquela cena E aquilo Basicamente E ficas a saber E há um espelho Que data assim Quem és melhor És confrontado contigo próprio E é muito interessante E obrigado por me teres lembrado disso Porque é uma coisa Que talvez Eu vá fazer mesmo Eu acho que vou fazer isso Porque nós atores Encarnamos tantas personagens Tics Não é? Tantas emoções Tantas emoções De outras pessoas Que estão ali Não são pessoas É um papel Sim Sim Que podemos esquecer Às vezes De quem nós somos De alguma maneira Então isso é muito fixe E obrigado por me lembrar disso Esquisa essa cena É uma cena que é feita Tens que me escrever num papel Ayahuasca Ayahuasca Aqui em Portugal Eu acho que já se fazem Há centros que fazem isso É uma cena que normalmente Se faz em grupo Aqui em Portugal já se faz? É uma cena que normalmente É originária da América Latina Esse amigo que eu disse Que também tinha feito Teve que ir Não sei para lá Sim, sim Normalmente faz-se na América Latina Tipo retiros Estás a ver Vais lá Estás lá tipo uma semana Ou só uns dias E normalmente é em grupo Que se faz Há sempre um guia Um chamã Estás a ver Que acompanha todo o processo E tu tomas aquela cena E depois há gajos Que se sumitam Há gajos que se Cagam todos Há gajos que não acontece Nada disto Mas regra geral É sempre ali Uma transformação profunda Eu confesso Que tenho ali Uma parte de curiosidade Em fazer a outra Que tenho medo do caraças E acho que A curiosidade ainda não Outropassa Porque aquilo acaba Por ser uma droga É isso? Não, é uma droga Que não causa dependência É uma droga Porque é psicoativa Portanto aquilo É uma viagem É uma viagem É uma viagem É uma viagem Que já faz parte Das tradições Dos povos indígenas Há centenas e centenas De anos É o ácido antigo É um ácido antigo E o que é curioso É que todos eles Os relatos são muito parecidos Quem quer que toma As pessoas que tomam aquilo Relatam ver as mesmas coisas Para o que faz pensar Se não há um plano Que nós não vemos E que Tu quando tomas aquilo Tens acesso a esse plano Está provado Que utilizamos Tão pouco do nosso cérebro Não é? Sim Isso aí Não tenho dúvida O que é estranho É as pessoas tomarem aquilo E Os relatos serem muito semelhantes Em termos daquilo que vêem Os fenómenos psíquicos Que acontecem São todos muito semelhantes O que faz pensar Que há um outro nível De Uma outra dimensão Entendes? Que só é acessível Através dessa Dessa droga Estás a ver? Para além de que Tu sais lá Com o teu ego Assim pequenininho Porque Tu pensas que és Alguma coisa de jeito Tu és isto João Tu és esta pessoa Que está aqui Eu tenho medo de fazer isto O Marco está numa de fazer Não é Marco? Sim Estou empurrado por ti O Marco É pá não Estás a ver Errado Agora a malta vai dizer Que eu obrigo Os meus funcionários Os meus colaboradores A tomarem drogas Eu não sei Pai eu acho que ainda não é a altura Mas um dia Um dia se cai Eu vou experimentar Tu estás numa de experimentar Já percebi Eu tive aquilo É porque Esse meu amigo Também me falou nisso E disse que era muito bom Disse que era Que era uma coisa boa Para auto Autoconhecimento Autoconhecimento Rita Coimbra Qual foi a melhor viagem Que já fizeste? E qual o próximo destino Que tencionas conhecer? A melhor viagem É pá Eu acho que foi um cruzeiro Que visitei uma data de coisas Puxa um cruzeiro Já fiz dois Yeah baby Cruzeiros Sim sim Não é uma cena chata É pá É Eu não achei Não achei nada Que é só cotas E não sei o que Tá bem Eu fui com a minha família Entrei Entrei na Os meus pais Alinharam nisso Eu também Mas tu eras puto? Já eras conhecido? Sim Já era Já era É pá E alinhei Eles iam com os amigos dele E eu Também quero ir Quanto é que vale E fui E curti bué Curti muito Passeada Isso é uma coisa que eu quero experimentar Aí eu acho que fica para depois Mas um cruzeiro Também é capaz de ser uma grande viagem Não É porreiro É fixe É fixe Aquilo depois é um mundo lá dentro Sim Aquilo é uma cidade autêntica Não é? Também há cruzeiro Duas cidades Aquilo é gigante É gigante Mas com a vantagem de Oi passado uns dias Agora estou aqui em Barcelona Ui vamos sair Pronto assim não é essa Percebes De repente conheci É pá Fui a Florença Capri Mónaco Fazias as tourzinhas Sim De repente fui a uma data de países Muito fixe Ia comer bem Ia divertir Que tem lá Tem discotecas Que tem tudo Não é? Sim Depende Há cruzares melhores do que outros Mas regra geral é isso Não, não Podíamos comer O que quiséssemos As frutas eram maravilhosas E já Curti Olha Fiquei com vontade de fazer um Acho que vale a pena Até para ires com Os putos, não é? Com a família Marco Barbosa E falando do que importa Qual é aquele prato Que te faz salivar Só de pensar Está-se a ver como é que os meus patronos Fazem perguntas Estamos a falar de gastronomia Pratos, como é que é? Curtes? Curtes comer bem? Claro E sabes cozinhar bem? E sabes cozinhar bem? Sim Adoro comer Então Vou Vou É só o suficiente Vou falar Cozinhas para ti Música Obrigado por assistir.